Emagrecer é muito diferente de ser saudável. Eu posso estar acima do peso e saudável, acima do peso não saudável. Magro e saudável e magro não saudável. É claro que a gente tem que ter cuidado com o excesso de gordura corporal, porque ele é associado, sim, a uma quantidade grande de doenças. Mas o principal motivo das pessoas chegarem a mim e querem emagrecer não é porque elas estão preocupadas com alguma doença, mas sim porque querem entrar dentro do padrão estético vigente na nossa sociedade. Todos nós queremos ser amados, aceitos, apreciados, mas a gente tem que aprender a se sentir bem independentemente do peso que a gente está hoje na balança. Perder peso é possível e todos os pacientes perdem peso quando a gente vê ali o que é que está faltando. Às vezes é beber mais água, às vezes é dormir mais cedo, às vezes é comer mais vegetais, às vezes é mastigar melhor, às vezes é fazer o intestino funcionar todos os dias, às vezes é inserir mais movimento no dia a dia. Só que emagrecer não quer dizer que a pessoa vai ficar saudável, vai se manter saudável. Quando a pessoa emagrece, várias coisas podem acontecer, várias mudanças no metabolismo. Então, em geral, quando se perde peso, a pressão arterial diminui, os níveis de colesterol diminuem, mas o que está dentro da nossa cabeça geralmente não muda. Então, se a pessoa estava comendo as emoções, estava comendo demais, estava beliscando toda hora, comendo muito doce, porque tem pensamentos do tipo, ah, nada dá certo para mim, minha vida não é legal, isso não muda com o emagrecimento. E o excesso de peso, muitas vezes, está ligado a traumas, a tristezas, a situações de agressão, a bullying, a ansiedade, a estresse, a tédio. Então, agora, na pandemia, que muita gente está trabalhando em casa, não está podendo fazer as atividades que gostam, não está podendo sair, isso tem influenciado também o estado nutricional, a forma como as pessoas se comportam frente ao alimento. E a gente não tem, realmente, controle sobre tudo. Muitas das coisas que a gente planeja, acontecem da forma como a gente planeja, mas tantas outras não acontecem. Por exemplo, quando eu me mudei para Portugal, eu me mudei com a proposta de trabalho em uma faculdade. Aconteceu que essa faculdade era mais picareta que vocês possam imaginar. Até hoje, eu não recebi o salário de coisas que eu fiz há um ano atrás. Isso gera, realmente, um turbilhão de emoções. A gente vai para outro lugar, ou vai para outra empresa, com uma série de expectativas. Quando isso não se realiza, nossa, como é que a gente lida com isso? E nós podemos lidar de várias formas, né? A gente pode lidar de formas positivas e a gente pode lidar de formas negativas, comendo, bebendo, usando drogas, xingando, batendo. Mas isso não ajuda a gente a resolver o problema. E muitas vezes, a gente tem controle sobre as coisas e muitas vezes a gente não tem controle sobre nada. Sei lá que dia que eles vão me pagar. Será para que lado esse processo na justiça vai? E não adianta eu me enfiar numa caixa de chocolate. Vai ajudar, talvez, aquela quantidade ali de substâncias do chocolate a acalmar minhas emoções nesse exato momento, mas lá para frente não ajuda nada. Então, a gente tem que trabalhar para aliviar a ansiedade, a raiva, dentro do que a gente tem hoje. Por exemplo, na pandemia, eu fiz coisas que eu nunca pensei que eu iria fazer. Eu pintei sozinha, por exemplo, o meu escritório, o meu banheiro, porque eram coisas que já precisavam ser feitas, reformas que eu precisava fazer na minha casa e com a pandemia, tudo ficou suspenso e uma coisa que eu tinha controle bom, eu posso aprender a pintar e pintar. E eu fiz isso. Talvez não tenha ficado tão espetacular como se fosse um profissional, mas ficou muito bom. E é uma coisa que dá para a gente um pouco de controle. Então, fazer o que a gente tem controle ajuda. Depois de um ano e meio de pandemia aqui em Portugal e trabalhando sozinha, né? Então, saí dessa faculdade, voltei a trabalhar sozinha e tudo começou a dar certo de novo em termos profissionais. Outras coisas não estavam como era planejado. Por exemplo, eu adorava fazer aula de yoga numa escola específica. Essa escola fechou na pandemia. E aí eu fiquei um ano praticando yoga só em casa. Mas eu ainda tenho algum controle. Eu posso praticar yoga em casa. E a gente vai encontrando jeitinhos, né? Eu não podia voltar para a academia para malhar. A academia também fechou. Mas, depois que houve alguma reabertura, eu comecei a fazer aula de surf. Surf é um espaço aberto e surf é uma prática esportiva que está permitida. E isso na alimentação é muito importante. Não dá para a gente controlar tudo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria usar tanto o suplemento X, mas está custando um valor absurdo. E eu não tenho como comprar isso agora. Tudo bem, mas não é o suplemento X que vai fazer você emagrecer. Ou é o suplemento X que vai fazer você ser saudável. O ser saudável, o emagrecer, e o principalmente se manter num peso adequado para a sua estrutura, para o que você precisa, para as suas atividades, vai muito além do uso desse suplemento que, nesse momento, você não pode comprar. Seja porque está muito caro, seja porque você está desempregado, etc. Mas existem tantas outras coisas que podem ser feitas e que estão no seu controle. Então, esse trabalho de reeducação nutricional que vai promover a saúde física, ele é muito beneficiado por outras estratégias que vão ajudar você se manter também saudável mentalmente. Existem estratégias que são gratuitas. Você pode aprender a meditar. Existem muitos vídeos na internet. Alguns até meus. Tem algumas meditações guiadas minhas em outro canal. Você pode aprender a praticar yoga em casa. Existem também muitos vídeos na internet. Você pode conversar com aquele amigo que você confia sobre as suas angústias. Ou você pode fazer psicoterapia. O trabalho de reeducação nutricional se beneficia muito da psicoterapia em conjunto. Principalmente quando é aquela pessoa que já emagreceu mil vezes, mas depois volta a engordar tudo de novo. Então, a pessoa já tentou tudo quanto é dieta. Ela fez dieta cetogênica, ela emagreceu, mas depois ela engordou. Aí ela fez dieta mediterrânica, ela emagreceu, mas depois ela engordou. Ela fez um exame de DNA que mostrou várias coisas e aí ela fez um trabalho personalizado de acordo com o DNA dela, também emagreceu, mas depois engordou. Então, veja que ela já tentou muitas estratégias e low carb, jejum intermitente, dieta da pirâmide, dieta sei lá o quê, ela consegue emagrecer. O problema é que depois volta tudo de novo. Então, o que está faltando é uma outra peça desse quebra-cabeça. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se precisar, faça psicoterapia, ajuda muito a você se entender, a lidar com traumas, com tristezas, com esse tédio que a gente está agora, a replanejar. E principalmente, coloque a mão na massa no que você pode, no que você tem controle. E isso abre outras portas. Quando eu pintei a parede do meu consultório, nossa, achei super legal. Fiz algo que eu nunca tinha feito e ficou do jeito que eu queria. Isso dá também satisfação e é uma coisa tão pequena. Se não tivesse tido essa pandemia, eu nunca teria feito aula de surf. Eu teria ficado procrastinando isso e deixando na área do sonho. Eu nunca faria. E é uma coisa que eu estou fazendo agora só porque teve a pandemia e estou amando. Então, para você, não vai ser o surf, mas pode ser outra coisa que você, às vezes, nem pensou e que não teria essa possibilidade se não passasse por esse momento de adversidade. Ou por outro. Quantas pessoas passam por coisas na vida? Um parente morre ou passa por um divórcio? Enfim, a vida muda drasticamente de uma hora para outra. Perde emprego. E daí, a pessoa precisa se reinventar e ela percebe que essa reinvenção, apesar de toda a dor, a levou por um caminho muito bonito, muito legal e que valeu muito a pena, no final das contas, ter passado por algumas coisas. E eu desejo isso para você, que você possa se reinventar dentro do que é possível nesse momento para que você se mantenha saudável e o primeiro passo é onde você está. Não adianta você se comparar com outra pessoa. Onde você está é onde você vai dar o seu primeiro passo, seja para emagrecer, seja para engordar, seja para ganhar massa magra, seja para reduzir os níveis de colesterol, seja para só se sentir com mais vitalidade, com mais energia, com mais bom humor. Enfim, se precisar da minha ajuda também, você sabe onde me encontrar, lá no site andreatorres.com para marcação barra consultoria, andreatorres.com barra consultoria.